Música Uma menina nem você, quase tudo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sentar lá com ela, eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, e não quis me separar Ela também estava perdida, e por isso agarrava-me também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Música Sei que ela terminou E que eu não comecei E o que ela descobri Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falou um sustinho que não devia Nunca acredito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo De a gente se ver E antes e ainda é cedo Cedo, 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 cedo E antes e ainda é cedo Cedo, 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 cedo A antes e ainda é cedo Cedo, 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 cedo A antes e ainda é cedo Cedo, 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 cedo Legenda Adriana Zanotto